Viu como a coisa ficou séria demais? A Europa está com medo disso, os parlamentares da Europa estão com medo que, dependendo do resultado no Brasil, também aconteça por lá, também aconteça nos Estados Unidos, e esse caso ganhou repercussão ali, não foi por causa de alguns parlamentares que estão neste momento lá no Parlamento Europeu, como deputado pelo PL de Goiás, Gustavo Gaia, não. Então, ganhou essa repercussão por causa do dono do ex, Elon Musk. O Parlamento Europeu já sabe agora do que está acontecendo no Brasil, o mundo já sabe, e o caso ganhou uma força imensa. Elon Musk é um homem com grande influência em toda a Europa. O Parlamento Europeu o corteja muito, ele tem muita força entre os principais políticos do mundo. O Judiciário Brasileiro não tem força contra um oponente dessa magnitude. A esquerda brasileira anda dizendo que o empresário desrespeita e agride a soberania do país, mas desrespeita por quê? Simplesmente porque denunciou uma invasão, uma agressão, contra a soberania de sua própria empresa no país? Obviamente que a empresa dele tem de seguir as normas legais e vigentes no país em que atua, mas qual foi a infração que a empresa dele e ele cometeram? Simplesmente porque ficaram confusos com o que existe na Constituição e no marco civil da internet e o que está sendo demandado por parte do Poder Judiciário, que na visão dos advogados da empresa, entra em conflito com o que diz as leis do país?